Estamos a sair dos balneários para a segunda parte, estamos aqui de terreno mais perto. Então nós vamos ter novas transferências para a época deste ano. Vai ser, vai entrar a Mariana só. E então, nós estávamos, eu, o menino bonito, o mouse, a Silenté, como é que ela se chama? Ai, não, eu, o Swahill, mas ninguém. Ok, mas ninguém estava na nossa temporada, eram umas pequenas temporadas, agora vamos ter mais gente na temporada. Acreditem, eu não vou ficar com o Porto, mas eu sou o futebol com o Porto. Ou vou ser Benfica, Sporting ou Braga ou Passo de Ferreira. O número de pessoas é o número das equipas que vai haver. Vai ser português, óbvio. Vamos começar. Relícias são iguais, agora estou do outro lado, é óbvio. Eadinho, filma tu. Ok, eu filmo. Sei que tu, a Silenté, vem-te lá a buscar a bola. Ah, já estás, e aí, é uma beleza. E tu também já estás aí, também, eu também já estou como tu. Tomei a bola. Ai, filho do telemóvel. Uma questão antes de começarmos, estou treinado, também tiveste treinos? Ya, eu tive. Eu fortei-me dar sprintos. Sabes, já está a seguir. Ah, ok, ok, desculpa aí, Silenté. Ih, que graça, a Silenté. Ah, outra vez. Ah, mate. Ah, eu cheguei ao lado, outra vez, meu. Ah, já tenho a mira. Ah, já tens, já, um bocadinho falhada. E o Nini está a dormir, eu volto a dormir. Ele não estava muito a ligar ao todo. Também sabe onde é. Ai, caracos. Ai, não acredito. Isto é péssimo, meu. Está aí, segue da baliza. Passei a bola. Sai ontem, tu vasca. Ah, quer. Obrigado. Vá, pronto. Está a seguir. Ai, que graças. Mate. E gola. Ai, tocou na mão. Ai, espá. Ai, pá, acredito. Sai o gajo da bola, tocou na mão. Ai, acredito. Para com a bola. Para o aqueta. Estás a matar a bola para aqui, para aqui. Nossa, não tem. Está um igual. Ela conseguiu empatar, eu não consegui marcar. Nós estamos mesmo perto já. As partidas são pequenas. Iremos ter um minuto de prolongamento. Para cada parte, iremos ter pênaltis até a desempatar. Porque eu não acredito que consiga desempatar. Eu vi o vídeo do Nino Nito. Ele proveu que eu ia ganhar. 2-0. Mas não. Só são as grandes finalidades. Tipo, eu rematei. Mas rematei nem estava a ver. A bola fez assim. E entrou. Está a acabar a partida. Termina a segunda parte. Não há partida porque fica empatada. Até ao pronga. Não há partida.